Olá, bom dia! O presidente Jair Bolsonaro tem encontro com o líder russo Vladimir Putin nesta quarta-feira. O presidente está na Rússia para uma visita oficial e já cumpre a agenda no país. Na madrugada aqui no Brasil, de manhã na Rússia, ele participou da cerimônia de aposição floral no túmulo do soldado desconhecido. Esse é o destaque desta edição e vamos mostrar também. Sim, Sisu Fiesi ProUni. Uma reportagem para o estudante entender o que significa cada um desses processos seletivos de acesso ao ensino superior. Brasil avança no setor espacial e governo abre edital para o desenvolvimento de um protótipo de foguete. Quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, você nos assiste ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está na Rússia para uma visita oficial e nesta quarta-feira tem um encontro com o presidente russo Vladimir Putin. A reportagem é da enviada especial da TV Brasil a Moscou, Manuela Castro. O presidente Jair Bolsonaro foi recebido em solo russo com honras militares e o hino nacional brasileiro. A noite saiu do hotel rumo ao Kremlin, para uma visita guiada a convite do governo russo. Os compromissos oficiais começam nesta quarta-feira. Na parte da manhã, o presidente vai depositar flores no monumento Túmulo do Soldado Desconhecido. À tarde, será o encontro com o presidente russo Vladimir Putin, ali no Kremlin. Em seguida, o presidente vai à Duma, o parlamento russo, e encerra os compromissos em Moscou com o encontro empresarial Brasil-Rússia. Alguns instrumentos internacionais, como por exemplo o Banco dos BRICS, o New Development Bank, tem como sócios principais o Brasil e a Rússia. Isso significa que podem surgir oportunidades de ampliação desse banco e de mais atividades e mais investimentos dentro do nosso país. Brasil e Rússia estabeleceram relações diplomáticas em 1828. A Rússia é um dos 15 maiores parceiros comerciais do Brasil. O fluxo de negócios entre os dois países chegou a 7,2 bilhões de dólares em 2021, bem acima dos 4,2 bilhões registrados em 2020. O Brasil exporta para a Rússia especialmente soja, carnes de ave e bovina, café e açúcar. Por outro lado, compramos dos russos principalmente adubos, fertilizantes químicos e carvão. Acredito que o Brasil pode ter uma participação maior do ponto de vista comercial, realizando acordos bilaterais de comércio. No segundo dia em Moscou, na Rússia, o presidente Jair Bolsonaro também participa de uma série de agendas oficiais. Nessa madrugada aqui no Brasil, de manhã lá na Rússia, ele foi recebido por autoridades russas. O presidente Jair Bolsonaro teve seu primeiro compromisso no país e participou da cerimônia de aposição floral no túmulo do soldado desconhecido, ponto histórico de Moscou. Com a execução do hino nacional brasileiro, a solenidade contou com uma marcha da guarda de honra e um minuto de silêncio em homenagem a soldados mortos em operações militares. Daqui a pouco, no Palácio do Kremlin, o presidente Jair Bolsonaro será recepcionado pelo presidente russo Vladimir Putin e participa de uma reunião fechada seguida de almoço. Depois, os dois chefes de Estado fazem uma declaração à imprensa. Também hoje, o presidente Jair Bolsonaro será recebido pelo presidente da Duma do Estado, que é semelhante à Câmara dos Deputados aqui no Brasil e participa do encontro empresarial Brasil-Rússia. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, falou sobre a visita oficial à Rússia. Vamos ouvir. A importância desse entendimento bilateral é de que nós devemos ter, então, uma cooperação facilitada em tecnologia de ponta e áreas sensíveis. Nós discutimos três pontos, basicamente. Em primeiro lugar, discutimos parâmetros para implementar a parceria estratégica Brasil-Rússia no campo da pesquisa e desenvolvimento de projetos comuns na área da defesa. Tratamos de temas da conjuntura internacional, sobretudo em nossas regiões, e também abordamos questões afetas ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Rússia é, para o Brasil, uma referência mundial em desenvolvimento tecnológico, sobretudo no âmbito de sua indústria de defesa. Olha aí, de Moscou, o presidente Jair Bolsonaro tomou conhecimento das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, no Rio de Janeiro. O temporal na região serrana do Rio deixou mortos e feridos. Pelas redes sociais, o presidente disse que fez várias ligações para os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, e Paulo Guedes, da Economia, para auxílio imediato às vítimas. Vão até 18 de fevereiro as inscrições para o Sisu. Agora, em fevereiro, também são abertas as oportunidades para o Fies e o Prouni. Entender o que significa esse conjunto de siglas e como funciona cada um desses processos seletivos é importante. O repórter Morilo Carvalho explica cada uma dessas modalidades de acesso ao ensino superior. Ser candidato ao ensino superior é lidar com uma sopa de letrinhas que tem Sisu, Prouni, Fies, Enem, MEC e Inep. Bom, o MEC é o Ministério da Educação, que comanda tudo isso. O Inep organiza as provas. O Enem é o provão do ensino médio, que te dá uma nota. Aí você se inscreve no Sisu, o Sistema de Seleção Unificada, para entrar em uma instituição pública usando essa nota. Ele é voltado para o ingresso no ensino superior de instituições públicas. Então, o Sisu oferta vaga no ensino superior de instituições federais, estaduais e municipais. A nota do Enem pode variar de acordo com a instituição pública que o candidato escolher pelo Sisu. É que cada faculdade adota um critério de como vai usar a nota e pode dar pesos diferentes conforme o curso. É importante que o candidato olhe quais são suas notas, porque no Enem ele tem seis notas, a redação e as cinco provas que compõem o Enem. Ele vê onde que ele saiu melhor e com isso ele pode verificar qual instituição que atribuiu um peso maior para aquela prova que ele tem nota maior. Outra opção para quem quer fazer faculdade é o ProUni, o Programa Universidade para Todos. Neles são distribuídas bolsas de estudo em instituições particulares. A bolsa é de até 100% para alunos que tenham renda familiar mensal, de até um salário mínimo e meio, e de 50% para quem vive em famílias que recebam até três salários mínimos. E sabe o Enem? Ele é usado aqui também. E os alunos candidatam a essas vagas por meio da nota do Enem. Ou seja, é classificatório quanto maior a nota do Enem, mais possibilidade esse aluno tem de ter acesso a uma dessas vagas, tanto no ProUni quanto no Fies. Fies é o Fundo de Financiamento Estudantil, que existe há 20 anos e é como um financiamento de casa ou de carro. Mas neste caso, o aluno só começa a pagar depois de terminar a faculdade e com juros que chegam a zero, conforme a renda do candidato. O Mustafa hoje é engenheiro civil e foi desse jeito que ele conseguiu se formar. Sem o Fies eu não poderia ter concluído a faculdade. Nada mais é do que uma elevação da base para que a gente possa, de uma forma geral, ter condições de igualdade e estudos para que todos possam alcançar objetivos comuns. Agora, atenção para os prazos. As inscrições para o Sisu vão até o dia 18 deste mês. São mais de 221 mil vagas. As do ProUni vão de 22 a 25 de fevereiro. São 273 mil bolsas, sendo 181 mil integrais e 91 mil parciais. As do Fies vão de 8 a 11 de março. São quase 111 mil vagas, sendo 66 mil no primeiro semestre e 44 mil no segundo. O governo federal abriu edital para o desenvolvimento de um protótipo de foguete. Com a iniciativa, o Brasil dá mais um passo para aproveitar oportunidades no setor espacial que deve movimentar a economia nos próximos anos. Oito milhões de reais serão investidos no desenvolvimento de protótipo de foguete de capacitação e treinamento. Esses recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico são não reembolsáveis, ou seja, não precisam ser devolvidos. O protótipo de foguete pode ser com qualquer tipo de propulsão, sólida, híbrida ou líquida, e deve contribuir na capacitação de equipes e pessoal técnico nos centros de lançamento nacionais. Segundo a financiadora de estudos e projetos, a estimativa é que o setor espacial movimente um trilhão de dólares ao ano a partir de 2040 em todo o mundo. A meta é viabilizar uma maior inserção do Brasil nesse mercado. É o começo de uma onda para movimentar todo o ecossistema produtivo do setor aeroespacial do Brasil. Podem participar da chamada pública empresas brasileiras de qualquer porte. A novidade desta vez é um incentivo à inclusão de empresas de menor porte nessa corrida tecnológica. O prazo para o envio de propostas vai até 22 de abril. O desenvolvimento desses foguetes vai permitir também o desenvolvimento dessas empresas que vão desenvolver tecnologias para outros tipos de foguete. Para foguete de menor porte e o desenvolvimento das tecnologias associadas a isso. E olha, a gente acompanha as agendas do presidente Jair Bolsonaro em Moscou, na Rússia. E é para lá que nós vamos agora ao vivo ver a movimentação no Palácio do Kremlin, onde os dois presidentes farão uma declaração à imprensa. Vamos acompanhar então imagens ao vivo aí, direto do Salão Oficial do Palácio do Kremlin. O que foi realizado um encontro no formato 2 mais 2 dos ministros da direção exteriores e da defesa. Nós trabalhamos ativamente nos fórums internacionais. E, несмотря na все ограничения, no ano passado, o nosso rosto do товário-aboroto составou 87%. É uma alegria recebê-lo, senhor presidente. E espero que o nosso encontro seja produtivo. É muito importante, porque o Brasil é o principal parceiro, nosso parceiro comercial na região da América Latina. Bem-vindo. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Eu estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Nós somos solidários com a Rússia. Nós temos muito a colaborar em várias áreas. Defesa, petróleo e gás. Eu tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui dá um retrato para o mundo, que nós podemos crescer muito na nossas relações bilaterais. E eu acredito que esse meu visito na Rússia é um signo para o mundo todo o mundo, que nossos dois-semos relacionados têm uma boa perspectiva para a Rússia. Eu agradeço para o vosso gesto, para o pomilovamento brasileiro brasileiro na Rússia. Nós estamos à disposição. E tenho certeza que esse encontro será muito produtivo para os nossos povos. Nós estamos à disposição. E eu gostaria de dizer que esse encontro será muito produtivo para os nossos povos. E eu gostaria de dizer que esse visito, essa nossa встречa, vai ser muito produtivo. Muito obrigado. 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 Visita oficial do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. Até já.